essa obsessão com vaca leiteira. Vaca leiteira é algo que não existe no Brasil. Nós até podemos discutir esse termo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos até tem empresas que não pagam dividendos. Apesar de eu achar o conceito completamente sem sentido, nos Estados Unidos ainda tem alguma razão, alguma lógica. No Brasil, você pega uma WEG, eu fui olhar, uma droga raia, que teoricamente são empresas de crescimento, elas estão pagando 50% do lucro na forma de dividendos. Porque, além do mais, como toda sardinhagem, nem a sardinhagem é correta. Porque se você quer saber uma empresa que paga dividendos, você tem que olhar o payout e não o dividend yield. Payout é o percentual do lucro que é pago na forma de dividendos. Mas por que o mercado manda olhar dividend yield? Porque o dividend yield tem o preço no meio e você consegue induzir a compra de ações que supostamente desabaram o que for. E você vai ter muito mais movimento nesse índice, porque ele é influenciado por preço. O payout, a empresa até muda a política de dividendos de tempo em tempos. Mas isso é de tempo em tempos. O mercado não interessa. O interesse do mercado é todo dia, toda hora. E o dividend yield, ele muda toda hora. Porque é o dividendo por preço. Então, o preço muda, o dividend yield muda. Para você ficar girando, é muito mais interessante. Então, todas as empresas pagam dividendos no Brasil. Todas, todas, todas pagam. E o conceito de vaca leiteira é exatamente como eu falei. Você ficar girando atrás das vacas leiteiras, porque vai mudando, inclusive, porque usa dividend yield como índice, não payout. Ninguém fala em payout, porque payout não interessa. E quando você vai ver que uma WEG, uma droga raia, paga 50% do lucro em dividendos, você fala, ué, então esse negócio de vaca leiteira é uma baboseira. Sim, o, 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 todo, independente da discussão de dividendos, que eu já mostrei diversas vezes aqui, que o teu objetivo deve ser sócio de empresa boa. E quanto mais você aportar e for sócio de empresa boa, maior vai ser o seu patrimônio. E mais dividendos você vai receber se você não focar em dividendos. Mas independente disso, toda essa coisa com vaca leiteira, com dividendo, com viver dividendos, tem um único objetivo, que você gire, 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 gire e transfira dinheiro para o mercado. Como eu falei, tem sempre um método. Não é uma discussão sobre dividendos, é o uso dos dividendos para que você gire. E todo espertinho de dividendos, você, se você olhar a carteira dele, você vai ver que ele está girando, 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 porque a rainha dos dividendos vai mudando. E as empresas vão mudando a política de dividendos. E, dali a 10, 20 anos, ele recebe muito menos dividendos do que o sujeito que só comprou e deixou quieto. Porque o dividendo é um percentual do patrimônio que você tem em ações. Quanto mais patrimônio você tem, mais dividendos você vai ter. O bilionário, seja ele qual for, não ganha milhões em dividendos, porque tem ações, dividendos, ou isso, aquilo. Ganha milhões em dividendos porque tem um patrimônio imenso em ações. Se você tiver, não vamos falar nem de bilionário, mas se você tiver 100 milhões em ações, você vai receber uma cacetada de dividendos. Se você tiver 10 mil em ações, pode ser as ações que pagam mais dividendos do mundo, você vai receber uma merreca em dividendos. A fantasia de que se vai viver de renda a partir de um patrimônio pequeno, sem grande esforço, necessita ativos especiais que somente fora de série vão acertar. Para acertar esses ativos, você tem que girar, pagar curso, pagar analista, especialista para te indicar. No fim, é o mesmo método. Por quê? Você focar no teu trabalho, aportar e deixar quieto, você pode até um dia viver de renda. Porque a renda é proporcional ao patrimônio. Quanto maior teu patrimônio, maior a renda que ele vai produzir. Mas isso é o babaca, que vai ficar trabalhando, acumulando, não sei o quê. Eu sou fora de série esperto que vou acertar os ativos que produzem muita renda para eu viver de renda com... Não precisa muito dinheiro para viver de renda. É só acertar o ativo certo. E aí, obviamente, é ferro. E, além de... É sempre a mesma coisa. Você vai girar atrás desses ativos e você vai pagar taxa disso, taxa daquilo, curso, analista, casa de research, não sei o quê. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja onde for. Todos enriqueceram da mesma forma. Compraram ações há décadas e décadas e guardaram. Todos. Mas ninguém vai falar isso, porque isso não interessa para o mercado. Então, o bilionário passa a ser citado e usado dentro do método. Para você parecer esperto porque está seguindo um bilionário e leva ao giro ou à venda de produtos e serviços. Veja que estão sempre falando aí nos comentários. Só que o bobão do cita bilionário, ninguém tem a mínima ideia do que um bilionário realmente está fazendo, mesmo que ele fale. Se a manada soubesse com essa facilidade o que ele faz, ele não era bilionário. Ele é bilionário porque ninguém sabe o que ele está fazendo de verdade, não importa o que ele fale, porque ele falar não quer dizer nada. Então, você é só um bobo alegre que fica repetindo o que o mercado botou você para repetir como marionete para você transferir o teu dinheiro para o mercado. Só isso. Nada além disso. E todos, você vai ver todos, não importa o que eles falem, não importa o que falem deles, enriqueceram da mesma forma, comprar ações há décadas, anos 70, anos 80 e as ações estão lá guardadas até hoje. Você pega qualquer pacote de ações anos 70, 80, 90, vai comprando e vê que você ficou bilionário. É simples, mas isso não interessa. as pessoas não interessa. Deixão reais, E aí Legenda por Sônia Ruberti